Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Proxessão dos Sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar sobre VIA, sobre Magalu e também sobre essa questão de americanas, já que muitas pessoas nos perguntaram quais das duas que se beneficiariam mais em função dessa situação ruim que vive americanas. Já deixo claro o meu convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Eu quero só, primeiro, pessoal, comentar que a gente espera que tudo se resolva em relação à companhia. A gente não pode esquecer que tem milhares de pessoas que trabalham nas americanas, a gente respeita todo mundo, e imagina a situação de apreensão que essas pessoas vivem nesse momento. Então, apesar da gente falar sobre essa questão de alguma empresa que pode se beneficiar ou não, logicamente a gente não torce para que nenhuma empresa tenha problemas, e no caso aqui de americanas não é diferente. Vou deixar para vocês também o nosso cupom, que dá até 30% de desconto em todas as nossas assinaturas, em razão do aniversário do nosso canal aqui no YouTube. Como eu falei, para quem não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Lembrando que hoje, em termos de recomendações, a Capitalismo é a empresa de análise mais completa do mercado, desde recomendações de renda fixa, fundos de investimento, fundos imobiliários, ações para o longo prazo, estratégias de médio e curto prazo. Depois eu volto para falar mais um pouco a respeito delas. Acho que é bacana, primeiro, a gente contextualizar, falar um pouco sobre o setor, principalmente quando a gente fala de e-commerce, já que esse varejo físico que vende celular, que vende eletrodomésticos, ele não é tão interessante assim, e a expectativa é que ele diminua cada vez mais. Como a gente pode ver aqui, pessoal, o setor de e-commerce é bastante concorrido, a gente tem uma presença maciça de empresas estrangeiras que cresceram demais nos últimos anos, lembrando, como eu já comentei algumas vezes, que na América Latina é o lugar do mundo onde nós teremos o maior crescimento em termos percentuais do e-commerce. Ou seja, mesmo que o varejo total como um todo não cresça, o e-commerce, a parte online vai acabar crescendo. Então a gente espera uma consolidação para os próximos anos. É normal, pessoal, a gente ter movimentos de consolidação em todos os setores, e em setores que as margens são mais baixas, como o caso do setor de varejo, incluindo o e-commerce, isso a gente acaba fazendo com que esse processo se acelere mais, até porque não são todas as empresas que vão conseguir ganhar dinheiro ao longo do tempo. Aqui nós temos o market share dos dez maiores e-commerce no Brasil, claro que temos empresas diferentes aqui, Mercado Livre, iFood, Netshoes, Samsung, enfim, empresas que fazem coisas diferentes. E lembrando que isso aqui varia bastante. Essa posição aqui, por exemplo, é do final de novembro do ano passado, que seria a posição de dezembro, uma ampla liderança de Mercado Livre. Shopee já aparece aqui no segundo lugar, a empresa de Singapura pertence à C-Limited, Amazon Brasil, e aqui a gente tem a posição de americanas, né? Tem posição aqui de Magalu, AliExpress, iFood, e assim por diante, né? Então, Magalu, a parte de Casas Bahia, Netshoes, tem várias empresas aí que podem, obviamente, abocanhar uma parte de americanas. Porque, infelizmente, né, pessoal, o que que acontece? Se, né, que é o que deve acontecer, a americanas pede recuperação judicial, isso por si só já atravanca bastante a possibilidade de crescimento da empresa, pelo menos no curto prazo. Aí a gente tem pressão de bancos, pressão do mercado, pressão de fornecedores, dos grandes acionistas, das lojas que estão lá no marketplace, né? Muita gente vai deixar de comprar no curto prazo porque pode ter receio de que não receba uma mercadoria. Então, é muito ruim toda essa situação de americanas, né? E com isso, as outras empresas podem abocanhar aqui essa participação de mercado que ela tem, tá? Quando a gente fala, né, pessoal, em empresas, a nossa preferência sempre é mais voltada para as empresas estrangeiras, né? Porque são empresas que têm uma situação financeira mais confortável, têm sistemas melhores, né? Como elas acabam entrando de uma maneira mais, entrar de uma maneira mais recente aqui no Brasil, elas têm estruturas mais novas, estruturas mais enxutas, investem mais nessa parte de marketing, nessa parte de logística e, além disso, as empresas não atuam só no Brasil, né? Então, elas não dependem só da economia local e acabam tendo mais facilidade aí para a captação de recursos. Então, a gente entende que, dentre Magazine Luiza e Via, as que mais vão abocanhar a posição não são elas, mas são, sim, as empresas estrangeiras, principalmente aqui nesse processo, Shopee, Mercado Livre e Amazon, mas especialmente aqui Mercado Livre, tá? Porém, quando a gente compara, que foi a pergunta feita para a gente via varejo, né, Via e Magazine Luiza, a gente tem Magazine Luiza, uma empresa que teve alguns problemas ali, muito mais de mercado do que com a empresa até 2015, quando eles passaram por esse processo de transformação digital, eles compraram algumas empresas como Netshoes, que eles fizeram um trabalho legal, como Kabum, mas acabaram pagando um pouco caro, né? Se a gente olhar o contexto atual, né? Magazine Luiza tem uma situação mais diferenciada em relação à posição financeira, é mais confortável do que Via, por exemplo, né? E, além disso, quando a gente pega alguns segmentos que a empresa atua, ou mesmo dentro da empresa, a gente pega o Logística, por exemplo, a parte logística de Magazine Luiza é fantástica, né? E a gente tem aqui Via, né, que há poucos anos aí ainda estava lá com o controle do Pão de Açúcar, Grupo Cassino, que não é nada positivo, com a volta dos Klein, eles passaram por um processo de reestruturação profunda, mas ela ainda tem uma situação financeira, né? Quando a gente fala de endividamento de curto prazo, especialmente mais delicado do que quando a gente compara, por exemplo, com Magalu, tá? No curto prazo, então, as duas podem abocanhar um pedacinho, mas a gente entende que a empresa que tem mais condições de fazer isso já agora é Magalu, né? Por outro lado, olhando as outras empresas, a gente entende que, principalmente pegando a parte de Marketplace, né, muitos desses lojistas devem escolher, como já vem escolhendo aí Mercado Livre, né, por exemplo, para fazer as suas vendas, dar preferência para a Melly, e com isso, né, ela acaba sendo a empresa que mais se beneficia nesse momento dessa situação, como eu falei, ruim aí, de americanas, né? Mercado Livre é uma empresa que atua em quase 20 países, né, mesmo que a receita, a maior parte dela vem aqui do Brasil, mais da metade, tem um crescimento interessante no México também, é uma empresa muito eficiente, é uma empresa nova, foi fundada ali no final dos anos 90, tem uma gestão muito boa, ela já foca no e-commerce, tem essa estrutura mais leve, e vem investindo pesado aí em logística, nenhuma outra empresa investiu mais do que Mercado Livre, e é uma empresa que tem acesso muito facilitado a dinheiro, né, só para vocês terem uma ideia, nos últimos dois anos, o Goldman Sachs já despejou quase 3 bilhões de reais para a parte do mercado crédito, né, para Mercado Livre crescer, tanto com pessoas físicas aí, pequenas empresas no Brasil e no México, tá, então a gente colocaria, né, dentre elas aqui, aquela que tem mais potencial já para abocanhar, principalmente em relação a essa questão do marketplace, onde as pessoas e as empresas vão lá fazer as vendas, né, dos seus produtos através dos sites, Mercado Livre, né, e entre Via e Magalu, a gente entende que, ao longo do tempo, Magalu tem mais condições aí de como continuar abocanhando essa parte de mercado, especialmente essa parte aqui de Americanas, né, ontem eu fiz um vídeo onde eu comentei no curto prazo, né, a parte gráfica, né, principalmente ali, Meli, Meli não, Via e Magalu, como estão as duas graficamente, vale a pena vocês darem uma olhada, eu vou colocar o vídeo aqui nos comentários, né, inclusive graficamente nesse momento Magalu está um pouco menos interessante que Via, porque ela acabou subindo mais e Via está mais interessante graficamente, então quando a gente olha pela empresa, né, Magalu, no nosso entendimento, está mais interessante, mas em termos gráficos de curto prazo, Via está um pouco mais interessante do que Magalu e tem outras ações ali que estão interessantes no momento, então vale a pena vocês darem uma olhada, tá, como eu falei, pessoal, eu vou deixar para vocês aqui na descrição o relatório de performance que tem o desempenho de todas as nossas estratégias, ah, eu quero ver a carteira Micro e Small Caps lá da Capitalizo, tem o vídeo explicativo, o tempo que vocês precisam despender por mês ali para acompanhar e todo, todas as informações assim como os nossos produtos e claro, né, pessoal, os nossos contatos, qualquer dúvida, mandem um e-mail para a gente contato arroba capitalismo ponto com ponto BR ou quem preferir nos chame no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos, até mais! o pessoal do atendimento e até mais! o pessoal do atendimento